Um presidente pode ou não mexer no 13º salário? O Bolsonaro e seu vice pode acabar com o 13º no Brasil ou não? Pode, gente. E não estou fazendo terrorismo, não é questão de campanha política, eu não faço isso. Eu normalmente tomo posições, em geral, posições que são bem menos partidárias do que posições políticas de fincar teses que estão para além de partidos. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é terrorismo, não é dizer que vai acabar com o 13º, então o Bolsonaro... Não, nada disso. É que as pessoas pensam que um presidente não pode acabar com o 13º, porque o 13º está fixado na Constituição. Mas isso é completamente irrelativo. Por quê? Porque um presidente que entra com força do voto, nos primeiros seis meses, ele governa de maneira imperial. E quando ele entra com força do voto e com o Congresso a favor dele, e o Congresso vai ser a favor do Bolsonaro, porque o Congresso que está se elegendo é um Congresso conservador, de novo, esse presidente pode pedir revisão constitucional, pode criar emendas à Constituição. E não é difícil passar, porque pode ser vendido, de novo, a ideia de que emprego se consegue tirando direitos trabalhistas. E aí a gente sabe, meu amigo, que aí fica sem os direitos trabalhistas e sem emprego. Porque é isso que a história tem mostrado. Mas que pode fazer o estrago, pode fazer o estrago sim. E a população que está votando no Bolsonaro está pagando para ver. Está preocupadíssima com questões morais, preocupadíssima com a roubalheira do PT, preocupadíssima em firmar posições conservadoras. E vai, se o Bolsonaro ganhar, essa população vai se espantar com as medidas que vão cair sobre ela. E vai, se o Bolsonaro ganhar, essa população vai se espantar com as medidas que vão cair sobre ela.